Fala, meus queridos e minhas queridas! Aqui é o professor Gustavo Henrique com mais uma aula de Projeto de Vida. A nossa aula de hoje é Reformulando. Então, me acompanhe aqui no slide, vamos dar uma olhada sobre quais objetivos pretendemos atingir com a aula de hoje, que é refletir sobre a importância de estudar, pensar sobre sua atualização profissional, informal, tá? Então, temos também as questões de diferenciar metas de objetivos que estão traçadas no que seria os seus sonhos, o objetivo aqui é o sonho, compreender o que é necessário fazer para alcançar os seus objetivos e detalhar metas pessoais conectadas ao objetivo do seu plano de ação. Meus queridos, minhas queridas, metas aqui seriam as ações que você vai fazer para alcançar aquilo que você definiu como objetivo. Por exemplo, seu objetivo é viajar. O que você está fazendo para conseguir viajar naquela determinada data que você marcou? Então, as metas aqui significam o que eu vou fazer para atingir aquele meu plano, para atingir aquele meu sonho, para realizar ou para conquistar algo. Que ações, que tipo de comportamento eu devo ter? Só que quando eu estou traçando as metas para a realização desse objetivo, eu tenho que criar um planejamento, porque nesse planejamento eu também vou ter prazos. Eu vou ter que cumprir essas ações num determinado dia, numa determinada semana, num determinado mês. Então, eu tenho um prazo de início e um prazo de término para essas ações. Certo até aí? Então, me acompanha aqui. Eu quero saber o que está te movendo. O que faz com que você venha a realizar os seus objetivos? Quais são as motivações que você está tendo que permitem você perceber a sua vida de forma otimista, com confiança, com encorajamento, que vão ser o seu principal combustível motivador para que você venha a realizar as suas ações para conseguir, assim, conquistar o seu objetivo? Quais são as pessoas aí da sua família que te inspiram a mover, a continuar, a fazer as ações que você tanto planejou ou fazer ações para a realização do seu futuro? Quais pessoas aí da sua comunidade acabam te inspirando a ter esses tipos de ação que vão te trazer benefícios, que vão trazer benefícios para a própria comunidade ou benefícios aí para a sua família? O que você acredita que você precisa para a sua vida? O que você acredita ou quais são os seus sonhos, os seus desejos, o que você quer realizar? E quais deles já estão consolidados? E quais deles você ainda precisa estar trabalhando mais para realizar? Certo? Então, quando eu estou falando aqui que já estão consolidados, é que você já realizou, seja dentro do seu projeto de vida, seja dentro do seu planejamento de ações e metas. Eu quero que vocês observem aqui que metas e objetivos, eles acabam sempre nos movendo a fazer alguma coisa, a buscar algo. Então, são imprecedíveis para o nosso projeto de vida. Tudo que eu estou realizando no meu projeto de vida, eu vou ter que separar a meta e eu vou ter que destinar o seu objetivo. Então, meta seria o caminho, seria as ações, seria você construir a sua rota, o objetivo é onde você quer chegar. E entre a meta e o objetivo, você precisa do prazo, a data, de quanto tempo vai levar para você fazer essa construção. Então, quanto tempo você precisa colocar essa ação em prática? Então, vamos entender que o objetivo, ele é o propósito que você quer realizar com algo. Ele trata da posição que você deseja ocupar, seja no futuro, o sonho que você quer realizar, como por exemplo, citar o anseio de fazer tu pela Europa, você quer viajar para a Europa. Olha só, é um objetivo. Que metas que você está tendo agora? Que ações que você está tendo para realizar, tá? E a meta, ela seria o objetivo de forma quantificada. Peraí, professor, como assim um objetivo de forma quantificada? Que loucura é essa? Simples. Quando estamos falando de meta, estamos falando de ações, não é? Então, você vai começar fazendo o mais difícil ou o mais fácil? O mais fácil. Você vai pegar aquele seu objetivo e vai traçar o tipo de ação do mais fácil para o mais difícil. Por exemplo, o que é mais fácil? Se eu quero viajar, fazer estupro para a Europa? Primeiramente, eu vou pesquisar os valores que estão tendo da passagem. Coisa fácil. Vou ali no computador, pesquiso, vejo vários sites, tento descobrir qual é o melhor, qual está me dando mais benefícios, aonde vou ter mais segurança. O mais fácil. A partir disso, minha primeira meta, fiz a pesquisa. Dessa minha primeira meta, eu vou fazer a segunda. Eu vou analisar o quanto eu preciso juntar durante determinados meses para conseguir realizar aquela viagem. Então, eu vou estar separando esse dinheiro que eu preciso retirar, seja ele de forma diária, seja ele de forma mensal, seja ele de forma até mesmo anual. Vai que você está colocando essa viagem a longo prazo. Então, eu vou definir. As minhas ações, elas vão ser de curto, médio ou longo prazo. Quando eu estou falando curto, essa ação minha, ela vai ser feita todo dia ou toda semana? Essa ação minha de médio prazo, eu vou fazer ela todo mês? Essa ação minha de longo prazo, eu vou fazer isso durante um ano ao outro? Viu só? Eu já defini. Então, vamos dizer que eu quero viajar até janeiro. O que eu estou fazendo agora para conseguir realizar essa minha viagem? Eu estou separando dinheiro? O quanto de dinheiro eu preciso separar ao mês para isso? Eu vou ter que diminuir o meu consumo, ou minha compra, ou os meus gastos com alguma outra coisa? Eu posso substituir? Está vendo? Eu estou fazendo questionamentos, eu estou fazendo levantamentos, para sim criar as metas, as ações, os comportamentos. Por isso falamos que ela é quantificada em quantidades que eu aqui, os tipos de hábitos, de comportamentos, de discernimento que eu vou ter para realizar esse objetivo. Voltando para o nosso slide, então. Quando utilizamos esse termo, estamos falando de tarefas específicas. Está vendo? A meta, ela é justamente isso. As tarefas específicas que você vai precisar realizar de forma contínua, regular, para ter assim o seu objetivo determinado, alcançado. Então, as metas, elas são temporais. Temporais por quê? Ela tem um tempo, ela tem um prazo. Ela está ligada a isso. Elas são de pequenas ações que precisam ser realizadas, como eu falei para vocês, de forma diária, de forma semanal, ou de forma mensal. Alguns podem colocar até de metas e ações anuais. Então, temos aqui curto, médio e longo prazo, para essa ação, para essa meta. Eu quero que vocês estejam assistindo aqui o vídeo. Essa música vai mexer com o seu psicológico. Rap motivacional de 2018. Professora e professora, mediador e mediadora. Eu quero que vocês e os estudantes assistam atentamente esse vídeo, que vocês interpretem a letra. A partir disso, eu quero que cada um de vocês anote em uma folha separada um objetivo que vocês sonham em alcançar algum dia. O que você pretende realizar. E a partir disso também, você coloque que tipos de metas, ações, você precisa estar tomando para realizar esse seu objetivo. Então, qual é o objetivo que você está pretendendo alcançar? O que você deseja? E qual ação você está fazendo agora? Ou o que você pode fazer? Essa sua ação, ela vai ser de curto, longo ou médio prazo? Eu quero que você pense bem nisso, coloque isso nessa sua tarefa, nessa sua atividade. E agora vamos para a parte do observando. A necessidade de se ter propriedade do que quer, faz-se importante para alcançar os desejos. As convicções de cada um são necessárias para a concretização do projeto de vida. Quando falamos em metas e objetivos e o próprio projeto de vida, devemos entender que ele é flexível. E ele também está sempre predisposto a mudanças. Por que? O projeto de vida, ele é feito para você, para aquele determinado período, para aquele determinado tempo, para um determinado ano. Da mesma coisa, os seus objetivos e suas ações. Quando você realiza, você concluiu. Mas significa que você parou, que sua vida estagnou aí? Não. Você vai formar um novo projeto de vida. Porque estamos sempre isso, sendo motivados pela nossa vontade ou pelo que desejamos obter, através dos objetivos, dos nossos sonhos. Então, quando você quer realizar algo, você vai voltar àquele ciclo. De novo, de metas, de ações, de planos dentro do seu projeto de vida. Quando você realizou, você realizou uma etapa. Você concluiu um dos seus vários sonhos. E até mesmo quando você não consegue concluir, você deve parar e pensar. Eu estou tendo a condição de fazer isso agora? Esse meu projeto, ele pode ser modificado? Aonde eu errei ele, para que ele não fosse realizado nesse momento? Então, sempre se questione. Tente desenvolver sempre uma reflexão. Assim, contribuindo para o seu autoconhecimento. E imagine, eu não consegui fazer esse meu projeto ter resultado agora. Eu posso arquivá-lo e quando eu tiver uma melhor condição, já que esse projeto está precisando disso, eu posso voltar a colocá-lo em prática? Se sim, maravilhoso. Pode. Se não, que correção de rota você precisa fazer? O que você precisa modificar ali? Qual é o outro objetivo que você pode estar alcançando? Então, sempre seja mais pé no chão quando você vai fazer um planejamento para o seu projeto de vida e escolher suas metas aqui, em forma de ações, para atingir o objetivo. Sempre busque realizar aquilo que você consegue mediante as condições que você está e sempre parta do mais simples para depois chegar ao mais complexo. Tá? Foco nisso. Voltando aqui a nossa ideia, então, do Observando. Quando eu estou trazendo essa concretização de um projeto de vida, você vai estar melhorando, não só a sua condição de vida pessoal, profissional ou familiar, mas você também vai ter mais chances e forças motivadoras, porque você já tem uma noção da expansão do seu potencial, do que você consegue e de que obstáculos e adversidades sempre vão existir. Mas você sempre deve encontrar ações para contorná-las ou para resolvê-las. E na nossa vida, vamos ter conflitos também com outras pessoas, seja relacionado a objetivos que temos de formas diferentes, ou porque o nosso objetivo pode ir contra o objetivo de outra pessoa. Então, tenha foco ali no que realmente é o correto a ser feito, no que é a sua vontade e aonde a sua ação não vai gerar problemas, seja para a sua vida ou para o outro. Conflitos estão sempre para ser solucionados, diferente do confronto. Atividade 1. Metas e objetivos. Agora é hora de refletir sobre os sonhos e a construção do seu projeto de vida. A partir dessa reflexão e do que você anotou aí no papel, eu quero que você dê mais ênfase ao que você realmente quer fazer, o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo em específico, o que você acha que é mais importante e necessário para você, o que é realmente importante para ser feito, para você alcançar esses seus objetivos, quando você será capaz de realizar as metas para concluir esse objetivo, e quando você vai concluir essa meta, qual é o prazo, qual é a data que você vai colocar de início a fim para essa meta e para esse objetivo ser realizado. Agora, vamos lá. Com as reflexões das perguntas anteriores, você vai analisar as metas que você gostaria de alcançar, nelas você vai separar o que é de curto, o que é de médio e o que é de longo prazo, tá? Eu quero que você preencha essas quatro metas, no mínimo sendo duas de curto prazo, uma de médio prazo e uma de longo prazo. Então vocês vão ter justamente essa folha aqui de metas e objetivos, no qual você vai estar colocando, no mínimo, quatro ações que você deve fazer e as datas, os prazos de início e de fim de cada uma, e qual é a meta que você quer realizar de curto prazo. E assim sucessivamente nas outras. Lembrando, temos a de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, tá? Duas sendo curto prazo, uma de médio prazo e uma de longo prazo. Então isso é para você ter uma noção do planejamento e dos tipos de comportamentos, hábitos, aperfeiçoamentos, ou até mesmo de cursos que você precisa fazer para estar realizando todos esses seus objetivos, ou como vocês podem estar preparando as suas ações para conseguir conquistar o que você almeja, tá? Então, reflita. Você sabe para onde vai a sua caminhada? Ou aonde você vai conseguir concretizar a sua caminhada? Você tem clareza em qual é a sua missão, o seu objetivo? Você sabe o que realmente gostaria de fazer profissionalmente? Essas respostas, elas estão todas associadas com os objetivos que você impôs na sua vida, e principalmente aqueles que você realizou através das metas que você colocou dentro do prazo no seu projeto de vida. Então, eu quero que vocês reflitam. O que te move? O que esse objetivo seu realizado tem a ver com a sua razão de viver? Ou esse objetivo que você pretende realizar? O que está te motivando aí a sair da cama, a estar aprendendo, a estar trabalhando? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? O que você deseja para o seu futuro e para a sua vida? Professor e professora mediadora, Estamos chegando agora ao fim da nossa aula. Nesse momento, você vai colocar o vídeo para os estudantes estarem ouvindo e refletindo sobre a música, e a partir disso, estar fazendo as respostas das atividades e as reflexões também. Então, terminamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Façam agora a atividade e também expanda. Façam a roda de conversa, em que cada um fala qual é o objetivo e que tipo de ação ou de meta pretende alcançar. A partir disso, vocês podem estar incentivando um ao outro ou retirando a dúvida de um ao outro. Certo? Terminamos nossa aula por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma